E aí galerinha, Newton Bonifácio falando mais uma questãozinha para vocês. Uma passagem de ônibus para Paracuru custa R$ 4,75. Seu Antônio comprou passagens para ele, sua esposa e seus quatro filhos. Com uma cédula de R$ 50,00, quanto recebeu de troco? Galerinha, seu Antônio comprou passagens para ele, esposa e quatro filhos. Ou seja, ele comprou seis passagens, não é isso? E cada passagem custa R$ 4,75. Então, vou multiplicar R$ 4,75 por seis. Lembrando, pessoal, na hora de multiplicar número decimal, eu posso multiplicar sem vírgula. Então, vou escrever R$ 475,00. Seis vezes cinco dá trinta, fica o zero e vai três. Seis vezes sete, quarenta e dois, mais três que tinha ido, vai ficar quarenta e cinco. Fica o cinco e vai quatro. Seis vezes quatro, vinte e quatro, mais quatro vai ficar vinte e oito. Então, deu R$ 2.850,00. Olhando lá para cima, o número tinha duas casas decimais após a vírgula. Então, minha resposta também tem que ter duas casas decimais após a vírgula. Portanto, seu Antônio pagou R$ 28,50,00 pelas passagens. Como ele deu com uma nota de R$ 50,00, pessoal? Se eu fizer R$ 50,00 menos R$ 28,50,00, dá para fazer de cabeça, já que é um cálculo simples. Então, ele vai receber de troco R$ 21,50,00. Vamos marcar, então, o item D de Danoninho. Então, o item D de Danoninho. Obrigado.